Muito bem, pessoal. Professor Alisson Barros na área aqui do Psicologia Nova, com muito orgulho, para fazer uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, que é entrevistar os nossos alunos aprovados. Aqui a gente trabalha incessantemente, praticamente domingo a domingo, perdendo Natal e Ano Novo, às vezes, para trazer o resultado para casa. Então é nivelar por cima. E hoje não pode ser diferente, claro, nós vamos falar com um queridíssimo aluno, Orlando Gadelha. Tenho a honra de chamar agora para compor essa sessão, essa mesa. Orlando Gadelha, tudo bem, Orlando? Tudo bem, Alisson, tudo bem, pessoal? Cara, estou nervoso, você sabe disso, a gente estava conversando disso agora há pouco. Estou muito feliz e extremamente honrado por ter ajudado você um pouquinho nessa história. Orlando, bem rapidamente, antes de a gente falar da sua trajetória, dos estudos, como é que você conheceu a Psicologia Nova, de você no grupo do WhatsApp, quase todo mundo conhece você já. Me fala o seguinte, nesse momento atual que a gente está gravando a entrevista, qual que é a tua situação nos concursos que você fez? Fala aí. Pronto. Com relação a 2021... Desculpa o barulho dos cachorros, o pessoal está latindo aí. Com relação a 2021, pessoal, foi um ano bem atípico. Então, foi bem atípico porque eu comecei a estudar em 2020 para Psicologia, final de 2019, e aí eu fiz o primeiro concurso em 2020 para psicólogo, enfim, um concurso grande, que foi o Ministério Público do Ceará, e eu não tinha conhecimento do Psicologia Nova. Vi alguns vídeos, aí me interessei pelo pacote de revisão. Foi quando eu tive o primeiro acesso para Psicologia Nova, para o Ministério Público do Ceará. que a gente aprovou. Oi? MPC, nós aprovamos. Sim, sim. Letícia e Luana estavam lá no grupo, também foram muito participativos no grupo, ajudaram bastante o pessoal. Eu até estava comentando no grupo que no grupo da Assembleia, que eu perturbei muito a Luana, perturbei depois a Letícia na prova da Codevasf, que foi outra prova que teve em 2021. Que a gente aprovou também. Eu saí acompanhando a história de todo mundo. Eu sempre acompanhava os vídeos dos aprovados. E sempre também perguntava, me interessava para saber como é que eles estavam fazendo. Pronto. Aí depois do Ministério Público do Ceará, eu falei com a Luana, perguntei qual era a experiência que ela tinha com o curso de vocês. E ela falou, o curso é bom, vale a pena o investimento e tal. Porque eu fui bem na prova do Ministério Público do Ceará, fui aprovado, fiquei em 18º, mas é distante das vagas. Particularmente, eu não tenho tanta esperança de ser chamado nesse concurso. E aí eu perguntei a ela para justamente ter esse diferencial. Porque eu sabia que eu fui bem, mas para que eu passasse nas praulas de psicologia, de psicologia, que geralmente é só uma, duas vagas, eu precisava estar no nível bom. E aí eu queria o melhor material possível para isso. foi quando ela me indicou e aí eu adquiri o material de psicologia nova. E aí, pronto, aí 2021, 2020 foi aquela loucura, suspendeu tudo, depois do Ministério Público do Ceará, uma semana depois, duas semanas depois, aliás, estava a marcar a prova da PGDF. E aí o universo conspirou de uma forma negativa, porque veio a pandemia, mas eu consideria aquilo como mais tempo para eu estudar. Então, eu fiz uma preparação mesmo de longo prazo, construí uma base com algumas matérias, principalmente... Diferente de 90% da galera que se matriculou, que fez inscrição na PGDF ou nos outros concursos, você continuou estudando? Não, continuei. Assim, particularmente, eu acho que eu estava numa posição, vamos botar entre aspas, privilegiada, porque antes de eu me formar, eu não queria terminar a minha faculdade sem algo certo depois que eu terminasse. E aí o concurso público, ele surgiu na minha vida muito cedo. Para a psicologia, ele surgiu em 2019, mas para, aliás, em 2018, tanto que eu fui aprovado em dois concursos na minha cidade, no municipal, em psicologia. Mas em concursos mesmo, ele surgiu em 2011, quando eu tive noção do primeiro curso, do INSS. Todo mundo acha que começa pela INSS. E aí a INSS vai sair, é muito bom, e aí pronto, lá no nível médio. Então, eu entrei na faculdade, já tinha uma noção, mas em 2015, eu ingressei forte para estudar para o INSS, fiz a prova em 2016, e de lá para cá é que eu tive uma preparação mais a longo prazo, né? Mas para a psicologia em si foi a partir de 2018 mesmo. Mas intenso mesmo foi em 2020, foi total psicologia, total psicologia. Tu tá esperando ser chamado em outros concursos agora, quais são? Até o momento, se tudo der certo, né? Eu também passei em primeiro lugar na prova da PGDF, aquela prova, né? Que eu falei que foi foi suspensa, era para eu ter feito duas semanas depois do Ministério Público do Ceará, e aí eu estudei, consegui fechar o edital, mas durante o tempo, né? Eu optei por ir estudando o que estava aberto. Então sempre que surgia um edital, eu estudava aquele edital novo que estava aberto e o edital suspenso. Eu terminava e ia para o edital novo. E aí quando era suspenso, aí eu ficava nisso, né? Tal, tal, tal. E nisso eu me inscrevi em todos os concursos que a Banca CESP abriu em 2020. Exato. Eu me inscrevi em todos. Você não seguiu meu conselho. Qual foi o conselho que eu dei? Teve uma live que antes da pandemia, lógico, o Alisson estava junto com a professora Monique e eles falaram que era para a gente, né? Assim, escolher no máximo dois concursos por semestre para a gente ir estudando. E isso no cenário normal é o correto, porque você tem pouco tempo. Para quem trabalha é muito difícil conciliar. Eu, agora que estou numa rotina mais corrida de trabalho, eu consigo estudar quatro horas por dia, né? E eu acho que a maioria do pessoal que trabalha é o que consegue. Então é difícil conciliar, mas naquele momento não. Volta na história dos meus concursos anteriores, eu era guarda municipal na minha cidade, tinha passado um concurso de nível médio antes de terminar a faculdade. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu já estava trabalhando na guarda, né? E aí, eu botei muito aquilo na minha cabeça. Eu preciso de dinheiro para fazer concursos mais complexos, porque eu não tinha. Então, vou dar um passinho atrás, entre aspas, porque muita gente entende fazer concurso de nível médio como dar um passo atrás. não, eu vim com uma oportunidade. Era na minha cidade, então eu vou ter esse dinheiro para fazer concurso em outros estados. E aí, quando começou a surgir concurso de psicologia, eu sempre precisava estar viajando, né? Então eu tinha esse dinheiro, eu tinha como ir. E aí, eu acho que isso foi o diferencial, porque eu tive como ir para vários estados em 2021, foi isso. Me inscrevi em todas as provas, foram nove provas em 2021, nove provas em sete estados. Então, eu rodei, eu rodei Brasília, Natal, Amapá, Rio de Janeiro, passei também pelo Pará, enfim, Fortaleza, foi muita coisa. Eu sou do interior do Ceará. E aí, tu gastou juntando todas as suas preparações de 2018 para cá, foi quando você começou na área da psicologia. Deixa eu fazer uma pergunta bem discreta, mas é importante para trazer essa realidade para quem está assistindo. Tu gastou quanto? Passagem, hospedagem, cursos, preparatório, tudo? Gastou quanto? De 2008, eu não consigo te falar ao certo, mas eu fiz o balanço dos meus gastos em 2021. E estava batendo fácil, perto, não, aliás, estava passando fácil dos 10 mil reais, só com gastos de 2021. Então, se eu pegar um pouquinho atrás, eu devo ter comprado um carro estudando para concurso. É um mês de salário. Ah, não, eu sempre botava isso na cabeça. Eu acho que isso me serviu como uma forma de incentivo, porque eu tinha noção do quanto eu estava investindo, do quanto aquilo era importante para mim, né, então eu me cobrava, não, eu tenho que estudar, mas assim que eu passar no primeiro cargo, vai pagar tudo que eu investi, e está sendo assim, e está sendo assim. Fora da PGDF, né, que eu fui aprovado, em primeiro, eu fui aprovado antes no Ministério Público do Amapá, né, fiquei em quarto, depois aprovou o objetivo, mas desisti de continuar no concurso, foi até uma conversa que eu tive com a Alice. fui aprovado na Funsaúde, em segundo lugar, por cargo de psicólogo organizacional, e também fui, estou aprovado no concurso do TJRJ, na oitava região, não, na quarta região, em oitavo lugar. Ainda vai ter a prova de discursiva, na correção da prova discursiva, que vai ser próxima semana, mas estou nisso, então, de nove provas, eu fui aprovado em quatro, foi, Alice? Sim, com a Alice. Ah, sim, com a da Alice. E fui aprovado nas outras quatro, né, que foi com o Devasf, Depen, ITEP, e qual foi a outra, meu Deus? Teve outra que eu fui aprovado também. Devasf a gente marcou, ITEP a gente marcou, Depen também a gente marcou, só a partezinha final do concurso Depen que a gente não conseguiu mais acompanhar, acho que por conta do sigilo todo lá, envolvido, mas, enfim, até onde a gente acompanhou, estava tudo dando certo no ranking. Orlando, tu sempre foi um cara, lembrado com muito carinho nos grupos do WhatsApp, tanto é que quando você trouxe o resultado final, saiu o resultado, você já tinha tudo tabulado direitinho, e raramente eu vejo uma manifestação tão grande de carinho quanto a que eu vi no grupo do, da, da, da Alessi. Tipo, tu tirou a vaga de todo mundo, velho, tu passou, tu ganhou, e era todo mundo batendo palma. Ao que que você atribui isso? Como é que foi o seu comportamento nos grupos do WhatsApp? Não só da Alessi, mas nos outros também. Ah, Alisson, eu levo isso muito em consideração, né, porque, para a gente atingir, né, esses resultados, eu acho que a gente tem que ter muita humildade para saber onde é que a gente está, está com deficiência, o que é que a gente precisa melhorar, e eu sempre procurei muito, né, eu sempre procurei vídeo no YouTube de como é que estudava, vi entrevista, de aprovados, né, eu queria saber como é que eles faziam, e não foi diferente nesses concursos da psicologia, como eu falei, falei com a Luana, falei com a Letícia, porque naquele momento ali na prova do Ministério Público do Ceará, eram as pessoas de referência para mim, porque elas estavam lá em primeiro, eu queria saber como é que elas, como é que elas conseguiram aquilo, né, e aí perguntei a Letícia, perguntei a Luana, elas foram muito solistas, me ajudaram, ah, Orlando, Orlando, eu estudava assim e tal, né, o curso de psicologia nova é bom, vale a pena investir e tal, então essas coisas são importantes, né, e eu acho que isso que foi o diferencial, assim, de eu ter conseguido esses resultados melhores, né, de estar procurando saber, de estar procurando melhorar aos poucos, porque isso também é importante, como tu mesmo fala em várias aulas, em várias lives, né, que, acho que conhecimento não dá salto, isso, isso, e é de fato isso, eu comecei em psicologia, passei na prova do Ministério Público de Ceará, pô, achei massa, vi a prova da Codevá, eu estudei muito, foi a prova que eu mais estudei na minha vida, foi a prova da Codevá, e eu não fui nem para a redação, nem para a redação, porque é o nível nacional, né, e eu fiquei abismado, e quando eu fui, quando eu fui corrigir essa prova, né, eu estava indignado, eu saí procurando as referências, achei a live da professora Munique, da Munique, que ela corrigiu essa prova, e aí, foi quando eu percebi, acho que deu um start ali para mim, porque quando a Munique às vezes estava falando, ah, esse assunto aqui é um assunto que quem está estudando há mais tempo já tem domínio, e eu não sabia nada daquele assunto, que era, acho que era até de estruturas clínicas, estruturas psicológicas, e ainda não sei, né, porque ainda é o fraco meu, mas eu falei para mim mesmo, eu vou decorar isso aqui, se cair isso aqui na prova, eu vou aprender, eu vou responder, na prova da Codevás, caiu 20 questões de psicopatologia juntando com com essa parte de DSM, psicopatologia com estruturas clínicas, essa parte de psicanálise, caiu 20, eu reazo 20, eu reazo 20, quando foi na prova seguinte, a prova do DEPEN, eu acertei todas, mas fui reprovado no DEPEN porque eu não estudei, não estudei a parte de legislação específica, né, e aí, quando foi o Ministério Público do Amapá, eu fui caminhando, eu percebia que eu estava caminhando, eu até falava para os meus parentes, pessoal, está faltando um pouco, eu estou batendo na trave, falei com a Munique, ela parabéns, eu ando pelo quarto lugar, mas eu sabia que eu estava batendo na trave, que eu precisava lapidar só as arestas, e aí é que entra a humildade, entra de você estar olhando com carinho onde é que você está errando, com as suas limitações, é para você ir lá e pedir ajuda a quem tem mais experiência, né, e no caso, os professores eram as melhores, melhores ferramentas, né, para isso, perguntar aos aprovados, sempre eu fiz isso. Então, na sua trajetória, eu posso dizer que você acompanhou as entrevistas com os aprovados, isso foi importante, serviu para você se espelhar um pouco, e sempre pé no chão, com humildade aí, para aceitar o erro e aprender com esse erro. Sim, e acreditando também na perspectiva de que, para você crescer, não necessariamente você precisa passar por cima dos outros, né, você pode ajudar os outros, e eu me achava, quando eu, uma vez, você estava corrigindo uma prova, não sei qual foi, acho que foi do Ministério Público do Amapá, que aí você mandou um abraço para mim, dizendo, ah, Orlando, lá do QC, que toda vez que eu acessa, tem um comentário dele, e aquilo ali, para mim, era fantástico, o professor está lembrando de mim, e aí, quando eu entrava no site, tinha na minha caixa de mensagem, o agradecimento também de outro aluno, que falou, ah, cara, parabéns pelos seus comentários, são muito bons, estão me ajudando bastante. Então, isso, de estar ajudando o outro, de estar querendo construir algo junto do, do teu colega, concorrente no concurso, mas teu colega na vida real, quem sabe até amigo, fiz até as amizades, pelos grupos do WhatsApp. Então, eu acho que é importante. exato. Cara, e acho que é por isso que nós tivemos isso aqui, vou mostrar para o pessoal o grupo da Aless, que eu abri, aí a gente já tinha mais de 200 mensagens da galera, parabenizando você e a Andréia, que tem um perfil de personalidade muito parecido com o seu, liguei agora há pouco para ela, e eu torço para que a Andréia Barreto também seja chamada, entrei com um pedido agora no portal Transparência para saber quantos cargos vagos de fato existem na Aless, porque, cara, vocês são duas pessoas muito marcantes. E a Andréia também, a Andréia também, eu conversei muito com ela, conversei muito com ela, ela chegou perguntando algumas coisas, e aí a gente foi trocando ideia, trocando ideia no recurso, ela me mandou um bocado de recurso, e eu não consegui fazer tantos recursos, mas eu falei, Andréia, tá top, tá top, é esses recursos mesmo que a gente tem que fazer, tanto que, das questões que ela me mandou, eu acho que foram anuladas as três, as três que ela me mandou foram anuladas. Massa, ela entrou com oito recursos, eu acho. E eu acho que essa troca de ideia, essa construção de conhecimento, é que faz com que a gente progrida, com que os resultados apareçam, porque é importante isso, se ajudar. Eu fico muito feliz, é que meu coração esquenta, porque quando eu comecei nessa área de psicologia, para concurso, estou completando, nesse mês, agora, dez anos, dando aula para concurso na área da psicologia, eu fico muito feliz, é um presente que você está me dando, Orlando, de verdade, ninguém fazia recurso para a área da psicologia, então você tinha questões lá de 2012, até 2013, mais ou menos, da Banca CESP, da FCC, patentemente erradas, absurdas, assim, que você olha, não, cara, não tem condição. E gradualmente, eu acho que, nossos alunos, eles começaram a ter essa expectativa de que o concurso não termina quando você faz aí a prova, dia seguinte, vai corrigir a prova para aprender o aprendizado de laço duplo, você vai refazer a prova até aprender, vai fazer recurso, vai acompanhar, você vai até o final, vai até o final. e isso é muito bom, isso é muito bacana, eu acho que nós conseguimos levar os nossos alunos do Psicologia Nova para um outro nível, então nós fomos a primeira empresa a trabalhar com um canal de recurso específico para isso, então já oferecia esse serviço em outras empresas, aí quando entrou no Psicologia Nova, a coisa cresceu, só que nem todo recurso funciona, né moço? Sim, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso, porque o melhor recurso da vida, para quem não sabe, eu fiz para esse cara. Sim, PGDF. PGDF. No Ministério Público do Amapá, você não estava com o tempo, mas você me orientou, e eu fiz o recurso com as suas orientações. Deu certo. Deu, aumentou, acho que um pontinho em alguma coisa, mas não mudou a classificação em nada, mas subiu, agora na PGDF, os caras estavam com raiva da vida, viu? Não aceitaram nada. O tema que o Orlando fez, assim, eu recebo as redações, e aí eu vejo, cara, tem material para a gente trabalhar, não tem, até falei para o Orlando, Orlando, você não sabia que você tinha dito isso, mas você disse, e aí puxei um monte de autor, a gente fez a referenciação bem básica, bem bacana, perdão, e aí acho que a gente até conversou sobre isso, quando o período de recurso para avaliação é muito curto, dificilmente eles avaliam, eu acho que o recurso não estava ruim, de verdade, acho que foi o melhor recurso que eu já fiz na vida, mas eles derrubaram todo mundo, derrubaram todo mundo, isso vai fazer parte, infelizmente. Galera, para vocês terem noção, eles deram 0,3, no recurso que eles aceitaram, 0,3 décimos, foi só isso, e uma pessoa lá, não mudou nada. Não mudou nada, mudou nada. Foi para o segundo lugar ou para o terceiro? Não, o segundo lugar quase fecha, acho que foi para o terceiro, que aumentou um pouquinho a nota, teve um que aumentou um pouquinho, mas foi tão pouco, que eu quase não percebi também, porque não aconteceu em nada. Meu amigo, que horror. Mas do restante do pessoal, nada, nada, ninguém. Eu quero ainda usar o recurso que eu fiz para você nas nossas aulas do Nitro, porque ficou bonito, bicho, eu virei aqui o estúdio do avesso para conseguir. Detalhe importante, detalhe importante, detalhe importante, que eu também comprei a assinatura do curso Nitro. Por quê? Porque quando fui lá no Ministério Público do Ceará, eu fiz uma burrada tão grande que até hoje, eu disse que ia falar isso na live quando eu passasse em primeiro lugar, e eu vou falar. eu simplesmente li a prova da CESP, eu treinei muito a prova da CESP, aqueles três íntens que ela sempre pede, treinei, treinei, treinei. Quando chegou na prova, na folha, tinha lá no finalzinho, fale sobre tal tema. E aí, acabava ali, né, eu, é só isso, não tem os três íntens, não? E eu não olhei no lado oposto da folha, eu olhei, passei rápido, e não vi. Cheguei em casa, quando eu vi uma colega minha postando a prova, que eu olhei assim, eu não acredito. Não, não acredito que eu não respondi os íntens. Nossa, perdi o sono, não dormi. Não dormi. Aí, depois desse dia que eu vi, consegui tirar 20, quase 20 pontos dos 30, mas no bamba, assim. No bamba, eles acham que tiveram muita pena de mim, porque eu falei sobre o tema, mas eu não respondi necessariamente os íntens, né? E era um tema que eu sabia. Aí, depois desse dia, eu não, eu não vou mais cometer esse erro, eu vou focar em temas de redação. Aí, eu vou atrás do Psicologia Nova, comprei o curso unido, estudei o curso unido, e aí tome treino de redação. E eu acho que isso também foi um diferencial, porque nessas provas agora, agora na Assembleia, eu fiz 68 de 70, né? Na discursiva. Na PGDF, que eu fiquei em primeiro também, eu fiz 38 de 40, e aí perdi uns pontinhos por conta de erro de português. Fiquei com 36, tinha que quebrar. mas foi surreal. As dicas do Alisson, ah, quando tu não sabe o tema, faz a metralhadora de ideias, e isso ajudou bastante. O povo tem que comprar o curso, não entregue não, como é que funciona? Mas tem o resto, tem o resto, galera, vale a pena comprar. Vale a pena comprar. Ajuda bastante. De boa. Eu acho que o seu exemplo vivo aqui mostra a sua perseverança. E isso é legal de ver, porque eu estava conversando com você pelo telefone antes, e eu vou repetir aqui uma parte importante da nossa conversa. Eu acho que você não tem noção ainda do impacto disso na sua vida e na vida da sua família. O fato de ter passado na LESC, que tem uma das remunerações finais mais altas do serviço público, é legislativo, é um campo, provavelmente, onde o trabalho não está tão estruturado, tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que você pode criar, desenvolver, aplicar um monte de coisa, você pode revolucionar. Do jeito que eu sei que tu é, velho, daqui a mais 10 anos a gente vai poder conversar. Eu quero, eu já vou começar a fazer isso agora, nesse mês, pegar os alunos que passaram nos concursos antigos. E aí, por onde é que anda? O que você está fazendo? Me fala de uma coisa boa. Daqui a 10 anos eu quero... Pô, Orlando, como é que está? O que você fez de bom aí na LESC? Vamos lá. se a DPDF, se a PGDF chamar, junto com a FUNSAúde, junto com a LESC, qual que tu escolhe? Brincadeira, não precisa responder essa questão, porque vai ficar gravado, não tem problema, não. TJ Rio de Janeiro, o que você achou da prova? Foi a prova mais difícil do ano, de psicologia. Inegavelmente foi a prova mais difícil. Eu não acreditava que eu seria capaz de passar, mas eu acho que isso também é algo muito importante do pessoal saber, porque você tem que se conhecer. Como eu estava muito dividido nas provas, eu sabia que se eu botasse para a capital, eu não seria aprovado, porque o nível ia ser altíssimo. Tinha gente que estava só estudando só para esse concurso. Então, eu botei para uma região que foi menos concorrida, e aí eu consegui uma nota possível da minha redação ser corrigida. Mas, assim, foi uma prova absurda de difícil. Difícil, difícil demais. Coisas que a gente... Não, teve uma questão, acho que foi de burnout, coisa assim que caiu. Eu fui de seco. Quando chegou na hora da correção, caiu um negócio nada a ver. Ninguém acertou, ninguém sabia, porque era um negócio que a CESP nunca tinha cobrado. E eu fiquei, não trementou nem quando eu vi depois. O estilo da banca, para essa banca, para questões, eu já tinha falado isso antes, quando a prova é de múltipla escolha na banca CESP, é uma outra banca. É assustador. É assustador. Na prova da LESP, foi até mais parecido com o que aconteceu no Ministério Público do Ceará. Eu achei mais um cara da CESP. Mas TJ Rio de Janeiro foi total diferente. Gente, a galera que fez TJ Rio de Janeiro, Orlando Gadelha, que já tem aí cinco aprovações, conhece bastante a banca, acabou de falar para vocês, foi a pior prova. Então relaxem, vai fazer parte. Para o pessoal, para os meus alunos, a gente conversou sobre isso já durante essa semana. que foi fazer a inscrição no concurso, esqueceu de colocar lá porque era cota para negro. Ou então está batendo na trave, está achando difícil. Ou então foi reprovado assim de um jeito que sentiu vergonha. Cara, continua. Está aqui a história do Orlando para vocês, para inspirar de verdade. A gente cai e levanta. O Orlando não leu o restante da questão discursiva dele. E olha onde ele está agora. Faz parte. Dói, chora. Já chorou estudando? De raiva? De ódio? Rapaz, eu nunca consegui chorar estudando, mas muitas vezes eu duvidei de que eu conseguiria passar, porque eu saí de concursos gerais, vamos dizer assim, que não tinha formação específica, e fui para a hora da psicologia com a minha cabeça, ah, é menos concorrido, vai ter menos pessoas concorrendo, vai ter mais chance de passar. Cheguei lá, uma vaga, duas vagas, um concurso nível federal, estadual. Então, diminui a quantidade de pessoas, aumenta a dificuldade. Para vocês terem noção, gente, se vocês pegaram o concurso da Polícia Federal, que deu mais de 300 mil pessoas inscritas, não dava a concorrência da PGDF, dava uns 200 e pouco, na PGDF foi 700, quase 700 pessoas para uma vaga, na Conevas, passando de mil, então você vê por aí, no Rio de Janeiro também, altíssimo. Então, é preciso um preparo diferente, uma mentalidade diferente para chegar nos primeiros colocados, né? E continuar, estudando, estudando, estudando. Eu estudei 2021 praticamente todo com o edital aberto. Eu já até cometei no grupo, eu estou cansado, gente, estou cansado, porque foi muita prova, foi muita prova. Eu só falava de prova com a minha namorada, com a minha mãe, eu só estava indignado já. Já era viajando, e muita gente também passa por nós, né? E querem colocar a gente para baixo. tive uns comentários negativos que fizeram duvidar que eu estava no caminho correto, mas também é importante ter pessoas que reconhecem o teu esforço, reconhecem a tua trajetória, que sabem que tu é capaz, né? Que te dão apoio ali nesses momentos. Porque no momento que chega uma pessoa para te derrubar, né? Que te abala ali as tuas estruturas, e eu me considero uma pessoa que sou muito, vamos dizer assim, resiliente com algumas coisas, com o curso principalmente, mas teve uns comentários que me derrubaram um pouco, e aí as pessoas que conheciam a minha trajetória foram lá e falaram, não, esse cara não sabe de nada, nunca fez uma prova, tá indo pelo caminho certo, continua, vai dar certo, e assim eu fui, eu acho que é importante ter essas pessoas também. Não precisa ser muita gente, não, nem todo mundo vai querer te ajudar realmente, mas ter as pessoas corretas do teu lado, elas permitem com que tu continue, mesmo com as dificuldades, eu acho que isso também é muito importante. Fora material, fora preparação, ter esse aspecto, esse apoio, também é importante. Às vezes pode ser até o professor do outro lado, quantas vezes eu liguei para o Alisson, perguntei às professoras, então não precisa ser necessariamente alguém do teu lado, né? Gente, o Orlando é um cara inesquecível, porque não dá para esquecer, toda semana ele está lá conversando, ele está lá trocando uma ideia, será que isso, será que aquilo, professor, tal, sempre muito low profile, e eu gosto muito disso, muito educado, e entendendo o nosso tempo aqui, porque nós fazemos zilhões de coisas ao mesmo tempo, assim que o Orlando vier dar aula no Psicologia Nova, já fica aqui o convite, ele vai perceber que para conciliar, às vezes, é um pouquinho complicado, mas a gente tenta, dá certo. Orlando, para quem está começando a estudar agora, que orientação que você dá? Como é que a pessoa deve estudar? Faça isso aqui que vai dar certo. Eu acho que a primeira coisa é você escolher para onde que você quer direcionar as suas energias, né? Tem os concursos da Psicologia e tem os concursos da Psicologia por área da Psicologia. Então é importante, ah, eu quero ir para a saúde, quero ir para a educação, quero ir para o judiciário, para o executivo, legislativo, você pode escolher. Depois, se você tiver essa noção, delimita o que é que você pode, o que é que você já sabe, o que é que você precisa melhorar, faz ali um geralzão com as questões e depois procura um bom curso preparatório, né? Psicologia Nova tem essa parte dados, conhecimento específico que eu tive acesso aos outros cursos de outras plataformas e não se compara. Psicologia Nova é, atualmente, eu acho que já faz um bom tempo, é o melhor curso preparatório para a de Psicologia. Então, não tenha dúvidas, pode pegar sem medo. E tenha tempo, tenha paciência, tenha paciência com o processo, estude, você vai errar, seu percentual de acerto não vai sair de 50% para 80% de um dia para o outro, né? Você tem que estudar, ter paciência, ver o que é que dá para melhorar, onde é que está precisando melhorar. Como eu falei no início, ter humildade para perguntar às pessoas que já passaram por essa trajetória, né? E está perguntando, está questionando e está buscando, não esperar só o conhecimento pronto. porque embora o material seja muito bom, vai ter coisas que o Alisson não vai conseguir adivinhar que vai cair na prova, né, gente? Então, procura, compartilha conhecimento, troca ideia, comenta no site de questões quando você aprender uma coisa nova, né? Isso ajuda, isso te ajuda, né? Muita coisa eu aprendi e eu decorei mesmo, né? Que eu não sabia, decorei mesmo, respondendo questões, fazendo recurso para a prova, que eu fiquei indignado com aquela questão que eu errei. Então, você aprende dessa forma e tenha paciência e faça o máximo de prova que você puder, né? Olha, só alcança resultado se você se expor às contingências, vamos dizer assim. Aí você consegue atingir o que você quer. Se você não se expor, não fazer provas, é provável que a experiência que você vai ter na prova que você vai estar esperando durante muito tempo não vai ser boa, porque você não está acostumado com o ambiente. Quando eu ia fazer as provas, pessoal, eu já tinha feito tanta prova simulada em casa, prova viajando, e para mim era mais um dia. Não, eu vou fazer essa prova aqui, eu sabia exatamente como é que eu ia começar a prova, como é que eu ia terminar, porque eu treinava isso. Então, essas questões você desenvolve com treino, treino e muita paciência e se estudo. Caraca, caraca, me arrepio todo. Eu acredito muito nisso que você fala e quem te vê assim, pensa, pô, ele é assim em tudo na vida dele, é uma característica dele de personalidade. Tu sempre foi assim ou tipo, foi de um tempo para cá? Rapaz, para concurso, no caso? É, que é para a vida, cara, o que tu está falando é para a vida, bicho, é para trabalho. Eu acho que até eu brincava às vezes com o pessoal, porque às vezes o mundo estava se acabando, estava truando as coisas e eu digo, assim, vai dar certo, vou fazer aqui uma coisa de cada vez, que foi importante, eu entrego, que der para esperar, vai ficar para a próxima, mas eu sempre tentei me manter tranquilo nessas situações mais delicadas. mas isso também na faculdade, a faculdade de psicologia não foi a minha primeira escolha, então eu já vinha, já conheci um pouco a faculdade, tive sete anos de experiência de faculdade, sete anos, fiz um ano em outro curso, enfermagem, passei seis anos em psicologia, porque eu tinha passado naquele concurso de nível médio, eu precisei adiar um ano na minha formatura, então, essas coisas você vai desenvolvendo ao longo do tempo, mas assim, é muito de você se conhecer, ver o que é que você precisa, se você fica ansioso em alguma situação, é bom você ficar atento a essas questões, ver o que é que está tirando um pouco do foco, aqui em casa, eu ainda moro com meus pais, tive esse apoio, mas durante muito tempo o pessoal aqui desacreditava, só estudo, só estudo, não faz mais nada, só que aí eu comecei a levar aquilo para o lado mesmo profissional, e já levei isso na faculdade, eu passava o dia na faculdade, às vezes eu nem voltava para casa durante o dia, eu ficava estudando em outro lugar, numa biblioteca, eu comecei a transformar aquilo como um estudo profissional para o pessoal ver e começar a me apoiar, começar a ver que eu estava levando a sério, realmente, e aí, esse concurso de nível médio que eu fiz, ele serviu justamente para isso, foi o primeiro concurso que eu passei, e foi o reconhecimento que eu tive da minha família, assim, ah, não, estudar vai dar certo, está dando certo, ele passou, eu passei em quarto lugar, não, em segundo lugar nesse concurso, mas, estudando muito, eu já vim estudando muito, então, aos poucos, você vai desenvolvendo essas habilidades, mas não é algo do dia para a noite, não é algo que o professor, ele vai fazer com que tu aprenda isso, não, ele vai te dar as orientações, você tem que ter paciência para seguir, acho que é muito disso. Velho, e acho que logo, logo você vai mandar mensagem no WhatsApp dizendo, ó, passei, e tem mais gente na minha família agora estudando. Não, já incentivei meu irmão, incentivo as pessoas, porque eu acho que o concurso público, ele é uma forma democrática de você mudar de vida, mudar de vida, eu sei que tem todas as limitações, mas a gente não pode, não pode, fechar os olhos para muitas coisas que acontecem, tem gente que perdeu o emprego na pandemia, teve gente que perdeu o familiar, então, eu agradeço muito a Deus por não ter nada acontecido isso comigo, né, mas assim, tomei todas as precauções, ainda tomo, e eu acho que até o pessoal do curso da PM também, que estavam discutindo se ia adiar ou não, acho que é muito disso, gente, controle o que você pode controlar, se você pode controlar seu estudo agora, controle o seu estudo, foque no seu estudo, se o concurso for suspenso ou não, né, isso é uma coisa que você não consegue controlar, então nem adianta gastar energia com esse talvez, porque isso só vai, só vai te segurar, né, eu acho que muita gente deixou de estudar durante a pandemia porque achou que o mundo ia acabar, eu tinha medo que isso acontecesse, mas eu tinha noção de que se voltasse, e quando voltasse, eu queria estar pronto para as oportunidades, e aí eu estudei devagarzinho, dei meu tempo, quando foi para descansar, porque teve momentos que eu estava cansado, eu descansei, né, mas continuava, continuava, acho que a constância foi o principal diferencial, foi um ano, um ano de estudo, eu não parei, um ano, um ano direto, então acho que a constância foi... E ainda com a constância nós não teremos garantido o resultado, mas provavelmente você chegaria perto, era questão de tempo, tá aí o resultado. eu tenho que contar uma história bem rápido, Orlando, eu já até conversei com você isso antes, e falei para o pessoal do grupo, eu identifiquei que tinha uma professora de uma empresa concorrente, uma grande empresa concorrente lá, e aí, enfim, a professora dando curso para essa área e tal, e segundo uma outra colega minha, que foi aluna nossa, e aí a colega dela, falou, não, vai fazer essa prova, tá, comprou passagem, vai e tal, e tal, e fez a prova, enfim, o nome dela não aparece nem lá em cima, e aí, essa história, claro, é, pô, legal, o material do psicologia nova é bom, bacana, acho que esse acompanhamento é legal, mas é para deixar claro para vocês o seguinte, não tenham medo de concorrer com os professores, hipótese alguma, por quê? Porque o professor está tão atolado de coisa para fazer, de modo geral, e às vezes fria para estudar para concurso, que você não precisa ter medo, de verdade, de verdade, claro que a gente tem a política aqui na nossa empresa, o concurso que nós formos fazer, qualquer professor está sujeito a esse ponto, nós não podemos concorrer num concurso que nós vamos dar aula, é proibido, terminantemente proibido, na casa dos outros cada um faz o que quiser, mas eu tenho que levantar essa informação, porque quando eu descobri isso e coloquei dentro do nosso grupo, do WhatsApp, assim, umas 100 pessoas disseram, vou desistir, não vou fazer, vou perder, vai ter professor fazendo de tal lugar, e não sei o quê, o status de professor faz com que a galera tenha medo, gente, esse cara aqui que está do seu lado só precisou de uma vaga, está aí, está aí, está aí o grande resultado dele, Orlando, estão falando no meu ponto aqui uma coisa importante, ok, tem que se adaptar, tem que aprender, mas e no dia a dia, como é que você estudava? Você imprimia o PDF, fazia resumo, fazia mapa mental, você fazia questão, conta aí. Pronto, com relação a como é que eu estudava, como é que eu estudo ainda, durante muito tempo eu optei por um material impresso, eu imprimia, escrevia, como eu falei, eu tenho uma história muito, já um pouco extensa no mundo dos concursos, então eu testei, acabei testando praticamente tudo, vídeo aula, PDF, impresso, só que com o tempo eu percebi que eu acumulava muito material, acumulava muito material impresso, e aí o que é que eu optei? Não, vou fazer tudo digital, então todo o curso que eu fiz foi de forma digital, eu lia no PDF, fazia anotação diretamente no PDF, tentava melhorar de toda forma, comprava uma mesa digitalizadora para arriscar o PDF com mais facilidade, sai mais barato no final, comprar uma mesa digitalizadora, sai mais barato do que comprar um tablet, do que comprar um tablet, ou imprimir o material, então eu consegui me organizar melhor assim, uma coisa que eu fiz, tentei fazer massas mentais, não deu muito certo, mas fiz muito resumo, também fiz resumos online, eu usava algumas plataformas, e eu já sincronizava tudo, ou seja, se eu fazia um resumo no meu computador, eu ia para o trabalho, eu tinha um resumo no meu celular, já no meu celular, já no ponto de eu ler onde eu estivesse, e não cabia de que de fazer questões, então eu estudava material teórico, tinha, construí uma base, se eu tivesse tempo, eu fazia o material, eu fazia o material de revisão, se eu não tivesse, eu só grifava o PDF, depois eu lia o que eu tinha grifado, e isso era o momento inicial, quando eu já estava mais avançado, chegou pontos que eu não estudava mais teoria, eu só fazia questões, na banca CESP, eu praticamente zerei as provas da CESP até 2010, gente, e tentava fazer o máximo de questões, o que era desatualizado eu tirava, mas eu tentava ver o máximo possível, o máximo, o máximo, porque eu sabia que uma hora ou outra isso ia se repetir, e aconteceu, na prova da PGDE, na prova da Codervasso, eles cobraram uma questão de 2009, tal qual, eu não respondi, errei, mas aprendi, Alessandro, então são muitas questões, gente. Eu lembro de uma mensagem que você me mandou, você, professor, eu vou fazer tal concurso, não sei se, acho que era DPEM, Codervasso, eu respondo provas de qual ano para cá, aí eu falei, acho que 2018, 2017, aí, acho que foi para a LES, foi para a LES, aí você, aí você, responde de 2010 para cá, eu olhei assim, caraca, velho, merece. É tipo isso, é tipo isso, e eu fazia, e aí, depois que eu respondia, porque assim, quando você responde muitas questões, você tem como dar um diagnóstico de onde é que você está mais fraco, de onde é que você está precisando melhorar, e isso o próprio site de questões tem, então, além do material, eu recomendo fortemente que você assine um site de questões, tem vários aí na internet. Não, o melhor é uma questão de concurso, não tem nada para falar isso, mas é o melhor. Inegavelmente, a comunidade é fantástica, então você aprende muito com quem já tem experiência, às vezes o comentário de um aluno, principalmente nos conhecimentos mais gerais, aquela parte de direito, que é muito burocrático, vamos dizer assim, às vezes tem gente que já está ajudando há tanto tempo que simplifica de um jeito, tão fácil, que você vai lá e pega um mnemônio, com um bisuzinho, e aplica na prova e dá certo. Gente, isso é fantástico, então responder muitas questões, revisar e treinar, se você tiver discursiva, treine, treine do mesmo jeito que você vai fazer a prova, né, pronometre o seu tempo, organize um espaço, geralmente, tente fazer com um pouquinho de sobra, com tempo de sobra, eu nunca terminei uma prova faltando cinco minutos, mentira, a prova do ITEP foi a pior prova que eu fiz com relação a tempo, porque eram seis questões de múltipla escolha, três discursivas, eu terminei a prova faltando dez minutos, a mão doente, sem passar a limpo nenhuma discursiva, porque não dava tempo, gente, então, mas como é que eu aprendi que tinha que ser assim? Simulando, então eu simulava, ah, como é que simula? Com questões antigas, gente, as provas, cheiam de provas aí, mas assim, e também você tem uma noção de onde é que você quer chegar, como eu falei, eu conversei com muitas pessoas, pessoas que tiraram os primeiros colocados, e eu ia perguntando a elas como é que elas faziam e tal, e elas me davam algumas dicas, ia no site das bancas, nos concursos, via a lista de resultado final e via qual era o resultado que aquela pessoa tinha obtido, então, na PGDF, por exemplo, eu sabia exatamente quantos por cento da prova eu tinha que fazer para obrigar pelo primeiro colocado, então, a minha estratégia de prova, ela tinha que ser condizente com esse resultado, eu não podia chegar lá e responder menos de cem questões, porque eu via que os primeiros colocados faziam em média entre 80 e 85 pontos, isso foi nos últimos concursos de 2021, só teve um rapaz aí que fez uma prova da SESC, você entrevistou ele, que fez 95 pontos, achei absurdo, 95 pontos líquidos, da SESC, isso foi Alagoas, 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 eu acho que foi uma coisa assim, eu rapaz, eu tirava o primeiro colocado em qualquer concurso, lá, SESC, qualquer, eu sou quadruvante, eu não sei o que ele foi fazer no nosso curso, não, brincadeira, cara, aquele concurso foi animal, velho, animal, 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 muito boa, muito boa, e assim, o cara quase gabaritou psicologia, fez um negócio, então, você tem que colocar essa porcentagem, foque na sua porcentagem, ah, eu quero atingir essa porcentagem da prova, qual a estratégia que eu tenho para essa prova, e eu digo, eu digo sem medo nenhum, sem vergonha nenhuma, eu não sabia todas as questões da PGDF, não sabia todas as questões da Assembleia, mas eu sabia como responder, eu sabia que eu tinha que eliminar os mais absurdos, se for múltipla escolha, sabia que eu tinha que identificar assuntos específicos, né, travou aí, Alisson? Não, não, eu estou procurando aqui a entrevista. Oi? Você está falando? Ah, travou não, né, é porque eu paro aqui. Manuel Eduardo, primeiro lugar da sala Boas. Justo, fez 95 anos. Você assistiu todas as entrevistas da gente? Assim, todas, todos, os professores, os alunos, eu assisto porque isso é uma forma de eu estar vendo que é possível, né, que outras pessoas conseguiram. Então, focar nesses exemplos, né, eu acho que é por isso que a troca de ideia, a troca de diálogo entre as outras pessoas é importante, porque você tem uma noção de onde é que você tem que ir, e aí focava nesse percentual e assim eu fiz. Tanto que o último simulado que eu fiz antes da PGDF, que para mim foi a prova que eu também fiz uma preparação boa, eu tirei 84 do simulado que eu fiz aqui em casa com questões antigas, e eu sabia que se eu mantivesse aquele desempenho, eu conseguia brigar, e assim foi. Só que quando eu cheguei, chegou na prova e eu vi que tinha umas questões que davam para responder, tinha muita gente boa naquele concurso. E eu não achava que ia dar certo, né, eu fui para essa prova morrendo de dor de estômago, não sei o que é que aconteceu, eu estava com azia, acho que eu tinha tomado muito café uma semana antes, eu estava com muita azia, né, então eu estava com dor na hora da prova, mas consegui relaxar, e aquela coisa, eu sabia, eu tinha um script, né, então, eu sabia o momento que eu tinha que me levantar para ir no primeiro, eu não fazia a prova direto, porque eu sabia que eu ia cansar e isso ia me pegar, como aconteceu na Codevasse. Sabia que eu tinha que dar importância à legislação, letra de lei, porque na Codevasse, no Ministério Público do Ceará, eu não fiz isso, eu me dei mal na legislação, na Codevasse, eu já levei, já levei esse ensinamento, me saí melhor, então, você vai aprendendo, o que é que dá certo, o que é que não dá, né, então, letra de lei, quando tiver legislação, é importante, questões, todo dia. Um breve detalhe, Rolando, lembrando da prova do TJ Rio de Janeiro, a partir de agora, nós vamos estudar a jurisprudência do ECA e da Lei Maria da Penha, que começou a cair na banca SESP, psicólogo, legal. Sim, 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 saiu, foi assim, como eu falei, foi um concurso atípico, muito difícil mesmo, cobrou legislação, cobrou jurisprudência, muita gente errou, eu errei um bocado de questão lá, dessa parte de jurisprudência, porque eu não imaginei que ia cair, e caiu, então, você tem que conhecer a banca mesmo, e como é que você conhece? Fazendo questões, conhecendo, fazendo muito, muita questão dela. Qual o seu Instagram, Rolando? Orlando Gadelha, arroba Orlando Gadelha, acho que é assim, Orlando Gadelha, vou colocar aqui, para todo mundo te seguir já, e aí quem tiver dúvida, entra em contato com o Orlando Gadelha, esse cara daqui, que está nos brindando um pouco com a história dele, e você imaginava você dando entrevista? Nossa, imaginava, não vou negar, porque eu falava assim, quando eu passar, que eu for dar entrevista para o Orlando, eu vou contar de todas as minhas dificuldades para concurso, porque, gente, muito tempo estudando, você vivencia tudo, eu já perdi inscrição, porque eu esqueci de pagar o boleto, já contei o negócio da prova, da discursiva, que eu simplesmente não respondi, já esqueci de fazer a inscrição na prova, acho que, teve uma prova das Forças Armadas, não sei se foi, se foi aeronáutica, no meio de 2021, pronto, eu simplesmente fui fazer a inscrição e tinha acabado o prazo, porque era até 10h50 da manhã e eu imaginava que era até 6h, como era geralmente em todos. Então, já aconteceu de tudo, gente, já passei gabarito errado para marcar certo na prova e passei errado para o gabarito, um bocado de coisa, já levei o carão de examinador na prova porque a minha letra estava legível, na prova da PGDF, mas, é umas coisas que você vai aprendendo com experiência, né, e aí com o tempo você vai ficando mais tranquilo, e eu acho que isso é que faz com que algumas pessoas passam, uma vez eu estava vendo a live de um outro professor e ele falou assim, quando alguém passa no concurso e ele começa a ver que aquilo é possível, que é possível passar, ele se sente mais confiante e leva isso para as outras provas. É por isso que tu vê quando uma pessoa passa, às vezes ela passa três, quatro concursos seguidos, isso é verdade. Então, se você mantiver um ritmo, não necessariamente você vai passar em todos, né, mas se, acho que é no forte aqui. É chuva, uau! Aí, se você mantiver o ritmo, se você começar a ver onde é que dá certo para você, é provável que você tenha resultados semelhantes em outras provas, né, se você se mantiver naquele ritmo. E eu não estou falando para você estudar seis, oito horas por dia, não. Já fiz isso, gente, já fiz isso, nas minhas loucuras de auge de estudo. Mas eu vi que não dava, eu aguentava uma semana e depois eu parava o trecho que eu estava surtando, mão tremendo, olho batendo, então não vale a pena. Três horas e quatro horas dá de boa. No longo prazo você consegue passar em muitas provas desse jeito. Eu vou tentar lembrar de cabeça aqui as assembleias legislativas que nós já temos alunos aprovados. Assembleia Legislativa do Ceará agora, a do RN, Sergipe, CLDF, o professor Hugo aqui, que já deu aula aqui no Psicologia Nova, foi aluno nosso. Se eu estiver esquecendo alguma, por favor, me lembrem, escrevam aí embaixo. Mas assim, a gente está dominando, está aparecendo aí e a coisa está acontecendo. E a Banca CESP é uma banca que a gente tem muito, muito carinho, porque quando eu comecei a dar aula, era a banca mais difícil do Brasil. Mais difícil, ninguém queria, era aquela coisa assustadora. E eu decidi dar aula, o Orlando acho que não conhece essa história, eu decidi criar o Psicologia Nova como uma empresa para concursos, não deu certo de início, depois que a gente registrou, eu comecei a dar aula em outros locais, mas na prova do TCU de 2011. Então, eu estava fazendo a prova da Banca CESP e aí eu olhei para a prova e pensei, cara, eu estou apanhando aqui, mas estou apanhando feliz da vida, porque eu sei que é uma banca que dá para vencer. Eu errei praticamente tudo. E aí, eu já estava aprovado na lista de planejamento do orçamento feliz da vida, eu pensei, vou dar aula para concurso. É uma história gigante, estou resumindo aqui para vocês, por conta da qualidade da banca, da consistência, do desenvolvimento. O Orlando conhece bem. Mas eu segui muito essa tua dica, porque quando tu falou, quando tu passou no teu concurso, tu falou que passou a prova, no outro dia eu estava estudando. E era isso, acabou uma prova, qual é a outra? E eu estava desse jeito, qual é a outra? Qual é a outra? Eu não tinha tempo para chorar pelo... Quando eu acabei, a prova que eu mais sofri, que para mim foi uma divisora de águas, que é a prova da Codervás, eu estudei muito e não fui bem. Então, eu tive um impacto tão grande nessa prova, eu fiquei tão triste assim uns 15 dias, porque, poxa, eu me dediquei tanto, eu estudei tanto, não deu. Mas eu também tive essa humildade de te reconhecer, o que é que eu preciso melhorar? E aí eu fui. Mas assim, depois dela, foi a loucura de... loucura entre aço, né? Mas acho que a melhor escolha que eu fiz, de fazer a prova e depois, qual é a próxima? Qual é a próxima? Qual é a próxima? Qual é a próxima? Eu só ficava ligado nos prazos. eu tinha que entregar recursos no prazo e tal, de que eu tinha que fazer a prova. Mas, por exemplo, do Ministério Público, aliás, do ITEP, do ITEP, gente, pra prova do Ministério Público da Amapá, eu tive uma semana pra revisar a psicologia organizacional. Eu fui direto com meus resumos e questões. Então, era direto, direto. Eu trabalhava em escala no meu trabalho, então eu trabalhava um dia sim, um dia não. E aí, antes da prova do ITEP, do Ministério Público da Amapá, eu trabalhei, acho que foi 30 dias seguidos, pra folgar 30 dias seguidos, em escala, 12 horas. Então, era 12 horas, 12 horas, 12 horas trabalhando, aí depois foi 12 horas, foi todos os 30 dias seguidos folgando. Mas, assim, foram estratégias que eu tive. Quando saiu lá pro ITEP, que foi pra prova do Ministério Público da Amapá, bancas diferentes, assuntos diferentes, mas eu tinha que dar conta. Então, eu revisando, fui revisando. Oi? Ministério Público da Amapá. Foi FCC? Foi não, foi CESP. Foi CESP também? As únicas diferentes que eu fiz em 2021 foi TEP, que foi a OCP, e foi Fundo Saúde, que foi a FGV. Todas as outras foram CESP. Então, conhecer a banca, eu acho que foi um diferencial também, dominar o estilo dela. Tu domina CESP, velho. Parabéns, parabéns. Tenho muito orgulho. Eu, antes de conversar com você, liguei pra André Barreto também, que tá em segundo lugar, e falei o quanto que eu tenho orgulho dela, porque é uma pessoa que eu tenho carinho. Mando um abraço pra você, André. André, tu tava no shopping enquanto me atendeu, desculpe. E aí ela falou um negócio interessante. Ela disse, Alisson, eu tô aqui, acho que ela tava indo fazer matrícula de alguém na universidade e tal, e ela disse, eu acredito no poder da educação. E aí eu me arrepeio todo. Eu já tava choroso, me arrepeio todo, porque eu acho que esse processo de você casar a personalidade do sujeito com o sonho e um caminho possível, e aí nós do Psicologia Nova, nós ajudamos nesse caminho, sem o Orlando fazer o estudo ativo e sem ele desistir por conta da azia tremenda que ele tava tendo por conta do café, não ia ter resultado. Não ia, tá? Mas quando a gente junta isso, a gente tem, eu já falei isso em várias lives, o Orlando lembrou aqui, a execução da maior política brasileira pra tirar o pobre da situação de pobreza. Não vai ficar rico, mas vai conseguir pagar as contas ali se não esquecer, como algumas pessoas esquecem, todo mês. então é a maior política social do Brasil nesse sentido. Então eu tenho orgulho de dizer que eu saí do lado do cemitério do Alecrim e tendo um patrimônio de uma moto só e a roupa do corpo praticamente numa determinada época da minha vida pra chegar aqui e ajudar a realizar sonhos de outras pessoas. Então, foi por isso que eu fundei o Psicologia Nova. É esse compromisso, esse sonho que tá vivo durante dez anos. e eu espero de coração, gente, que essa entrevista, essa conversa com o Orlando tenha ilustrado um pouco e inspirado vocês a persistir. Vocês vão cair. Galera, a onda vai bater em todo mundo, vai derrubar, sim. Vocês vão tomar um caldinho violento, vão achar que vocês estão se afogando, estão quase morrendo e às vezes vão estar quase morrendo mesmo com tanta água. O Orlando demorou quinze dias depois da Codevast. Foi o Daniel Moura, Daniel Moura que passou em primeiro lugar. Tô aqui com a lista. Um grande abraço, Daniel. Enfim, cara, é isso. Depois de uma camoaria, sabe, quando você vai poder se preparar melhor pra fazer o seu melhor e o resultado vem. O resultado vem. Inspirem-se no exemplo do Orlando. Orlando, considerações finais. Quer mandar abraço pro pai, pra mãe, pra quem e pra galera que tá nos assistindo aí nessas próximas semanas, próximos anos. Espero que você seja muito bom, galera. Cara, tem tantas pessoas acho que se citar nomes acho que eu vou acabar esquecendo de alguém e eu vou ficar com raiva. Mas assim, quem me acompanhou de perto, meus familiares, meus amigos mais próximos, eles sabem um tanto que eu me dediquei pra isso. E eu tive paciência, acreditei, independente da religião, eu acredito muito que Deus, Deus ou quem quiser acreditar em outra entidade ou em si mesmo, que tem um momento certo pras coisas acontecerem, mas você tem que fazer acontecer. Se eu não me engano, Cortella, uma vez na entrevista dele, falou que é preciso ter esperança do verbo esperançar, não de esperar. então eu acreditava muito nisso. E no início eu achei que o Deus que eu acredito não estava deixando com que eu passasse. Mas depois eu vi que isso era muito egoísmo meu, então eu tive paciência e comecei a acreditar que se fosse melhor pra mim, se fosse a minha hora, se fosse do meu merecimento, aquele concurso seria o meu. Eu só queria estar com saúde e estudando. Então eu agradeço primeiramente a essa entidade superior, que pra mim foi muito importante, essa é a minha religião. Agradeço aos meus familiares, agradeço aos meus amigos próximos, como eu falei, tiveram comigo quando eu fraquejei, que eu balancei ali, achei que eu não seria capaz, ele não, continua. Ter essas pessoas próximas de mim, quem correu junto do meu lado sabe, sabe e se sente representado nessa minha fala. E agradeço também a você, Alex, por ter dado essa oportunidade, os professores que participavam da minha trajetória, a todos que eu pedi ajuda, a todos que eu ajudei de alguma forma. Eu agradeço a todo mundo que se propõe a mudar de vida através do estudo, através do concurso, porque é um caminho possível. Foi o caminho que eu escolhi, eu poderia ter escolhido qualquer outra coisa, mas eu escolhi o concurso público e não me arrependo, não me arrependo. sofrei, sofrei, todo mundo só, faz parte do processo, mas vale a pena, gente, vale a pena, vale a pena. Viu o seu nome lá hoje quando eu fiz a planilha? Ainda não é apresentado definitivo, vai ter prova de título, na PGDF já é, só falta homologar, mas quando você vê ali todo o teu esforço dando certo, vale a pena. Poxa, eu olhava para o meu gráfico no site lá que eu registro a minha carga horária de estudo e eu olhava assim, poxa, já estudei tanto, gente, eu não vou chegar, eu não vi tão longe para desistir agora, vou continuar estudando, vou continuar estudando. E uma hora ou outra chega, muita dedicação, uma hora ou outra chega. Não é uma corrida, não é uma maratona, é uma corrida que você tem que ter estratégia para chegar no final, senão você cai, senão você fica no meio do caminho, mas dá certo, dá certo. Maravilha, maravilha, bicho, só tenho a agradecer aqui o seu resultado, o seu resultado, é uma vitória, acho que de todo mundo, da tua namorada também que te acompanha durante um bom tempo, aí da tua família, dos teus amigos, do teu irmão que agora está inspirado e principalmente para você, bicho, comemora para caramba. Eu acho que você, com o seu relato, você vai mudar a vida de muita gente, muita gente. E, ó, compromisso, daqui a 10 anos eu entro em contato contigo, juízo, lá dentro da Alessa, eu tenho certeza que vai ter sempre, conheço você e eu quero boas experiências para a gente poder mostrar, eu quero que você mude o serviço público, é esse o pedido que faço para todo aluno que passa, eu quero que vocês mudem o serviço público, o Brasil precisa disso e acho que a nossa área da psicologia, ela é uma das poucas que pode de fato fazer isso, aí tem que comprar briga, velho, tem que ter paciência, tem que ter muita insistência, é difícil, mas aquele perfil, lá do pessoal que entrou na década de 90, que chegava no serviço público e se acomodava, não existe mais, então se nós não tivermos desafios, se esse cara que está aqui do meu lado, Orlando, não tiver um desafio no trabalho, mesmo com a remuneração, ele não vai ser motivado, vocês estudam isso, é patente, nossa geração é uma geração diferente. Orlando, muito obrigado aí, fica com Deus, muita saúde, paz e vamos lá, as portas do Psicologia Nova estão abertas para todo mundo, para o Orlando e para todo mundo na área da psicologia e tem a vocação para dar aulas, a gente gosta de resultado e o ano está só começando. Tchau, tchau, Orlando, valeu, obrigado. Até mais. Valeu.